O Ministério da Saúde orientou estados e municípios a estender a campanha nacional de vacinação contra a gripe, sem deixar de priorizar o público-alvo. O Ministério da Saúde distribuiu doses da vacina contra a gripe em quase 80 milhões de unidades de saúde, um investimento de mais de um bilhão de reais. E agora, com o término da campanha de imunização do público-alvo, o Ministério orientou a estender a vacinação ao público em geral, enquanto durarem os estoques. Uma forma de evitar o desperdício em locais que houve sobra das doses de vacina e também de proteger o maior número possível de pessoas. Ela tem na sua composição três tipos diferentes do vírus influenza. São duas cepas do grupo A, o H1N1 e o H3N2, e também uma cepa do subgrupo B. Então, a vacina vai proteger contra esses tipos, que são aqueles que foram identificados com maior circulação e que se tem aí uma maior chance de prevenir a ocorrência. Nós não temos uma vacina que previne de todos os tipos de vírus influenza que podem estar circulando. A vacina da gripe é produzida a partir de vírus inativados, então ela não é contraindicada para mulheres grávidas, para as pessoas que têm doenças crônicas, que fazem tratamento, medicação, imunossuprimidos. A única contraindicação seria realmente quem teve uma alergia grave em dose anterior, o que é extremamente raro, já que é uma vacina bastante purificada e que acaba induzindo poucos eventos adversos. A gerente de imunização lembra ainda que a pessoa deve levar um documento de identidade e que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas para uma vacinação segura. É importante deixar claro que a recomendação de ficar em casa, de evitar circular, ela existe, mas a gente não pode deixar de se vacinar. A vacinação é uma medida de prevenção muito importante, senão a gente vai ter o retorno de doenças que também são graves. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.